Cidade de eleição para muitos que a visitam, para todos, com certeza, os que são de cá. O Porto recebeu a distinção em 2012 e 2014, a oficial, pelo menos, de melhor destino europeu. A votação do ano passado bateu números recordes, mas a pergunta que se impõe é porquê, ou melhor ainda, para quê? Acredito que muitos turistas que estejam cá, seja por isso, por saberem que é um destino, que é uma boa eleição. Muitos deles vêm porque já conhecem, mas acho que isso é um ponto a favor. De 2011 até 2014, a procura potencial do Porto subiu em 31%, ou seja, nós estamos a falar que os destinos têm que crescer mais ou menos a 4%, 5% ao ano em termos de chegadas internacionais. A procura potencial do destino do Porto passou a 31%. Há mais gente, não haja dúvida, a visitar o Porto. O aumento da oferta de voos low cost e da indústria hoteleira deram uma ajuda, mas o impulso mesmo viu-se melhor depois da distinção. Infelizmente sentimos, tanto nós como acho que toda a gente no Porto, tanto no comércio local, alojamento, restauração, acho que houve um impacto bastante generalizado. Mais procura, sem dúvida alguma. Nós, no nosso caso concreto, temos uma procura interessante do mercado asiático. Se nos últimos anos a cidade tem melhorado o potencial turístico, diz quem sabe que 2015 vai ser ainda melhor. Na expectativa, uma certeza há de que o Porto é muito mais do que uma cidade. é já uma marca internacionalmente reconhecida.